Há momentos difíceis pela vida Que a gente pensa em desistir Jogar tudo pro alto e pegar mundo afora E sumir Não há muito o que recordar Se a sua família sempre me rejeitou Condenando seus atos e velhados amigos Nunca lhe reparou Será um estresse que desce nas veias dos corações Ou é uma prece que desce a teia de novas paixões Das bandeiras perdidas rasgadas nos mastros das religiões Que são guardiões da culpa e da dor Eu sei que o que você precisa nesse momento É de muito dinheiro Pra pagar suas contas e dívidas com a vida e com Deus Mas não são os meus pecados que irão lhe absorver É muito mais a ideia de enfrentar o problema e de resolver Não vou cometer um erro banal pra te convencer Eu quero é poder Poder infinito de te conhecer Você é a única coisa que eu quero Nesse mundo vão Me dê sua mão A voz Já vou Você é a única coisa que eu quero Nesse mundo vão Você é a única coisa que eu quero Nesse mundo vão Você é a única Única Você é a única Você é a única Você é a única que eu quero Você é a única coisa que eu quero Você é a única coisa que eu quero